Olha, quando dá aquela confusão lá no seu prédio, tem até briga entre vizinhos, o que você pode fazer, hein? Você chama a polícia, você chama o síndico. Desde a semana passada, a gente tá mostrando vários problemas em condomínios, até com pancadaria lá em Águas Claras, viu? E a dica do que pode ser feito em casos assim, você confere agora. Na confusão generalizada, a polícia militar fez uso de spray de pimenta pra controlar o jovem envolvido em uma briga em um condomínio na rua 13, em Águas Claras. O rapaz que enfrentou a polícia faz parte de um grupo que fazia uma confraternização no prédio. A confusão foi no último sábado e os visitantes foram convidados por uma moradora do edifício para o salão de jogos. Ao avançar da hora, os jovens tiveram que deixar o condomínio por volta de meia-noite, seguindo os horários previstos nas normas do condomínio. E por isso, a briga seguiu do lado de fora. Por causa da briga, três pessoas foram presas. No mesmo condomínio, sete dias antes, uma outra ocasião acabou em briga e prisão ali no mesmo local. Desta vez, envolvendo sete jovens que partiram pra agressão depois de discutirem por causa de uma partida de futebol. Nos casos que você acabou de ver, a moradora que convidou o grupo Brigão para o salão de jogos deve passar por uma punição. Segundo esta especialista, as punições são previstas na grande maioria das convenções de condomínio. E em situações muito graves, podem virar uma multa de até dez vezes o valor do condomínio, o que também está previsto no Código Civil. Após adotadas tais providências, não forem suficientes para cessar toda aquela conduta do infrator, caberá ao síndico, representando ali o condomínio, entrar com uma ação judicial cabível, buscando o afastamento daquele condomínio. Este síndico, que está à frente de um prédio com 600 moradores, entende que a convivência pode ser difícil. Mas o melhor caminho envolvendo confusões com moradores de um condomínio é sempre a conciliação. Quando um acordo não é possível e as regras de convenção não são suficientes, o jeito é buscar a justiça comum para resolver o caso. O que a gente faz aqui é justamente buscar conciliar, conversar com os moradores para evitar uma coisa pior, uma demanda judicial, por exemplo, que nós já tivemos aqui várias, entre vizinhos, entre moradores, entre os condomínios e o condomínio. E o condomínio está sempre atento a essas situações e busca, da melhor maneira possível, conciliar primeiro para depois tomar qualquer outra atitude. É isso, gente. Primeiro é a conversa, a conciliação e aí sim, se não der certo, é que você tem que seguir aí o que diz a convenção dos condomínios e aí, consequentemente, só depois procurar a justiça.